Opa galera, aqui no Brasil, estamos aqui de volta com a lenda dos campeões E galera, no vídeo passado eu lutei contra o Alan Yoshi E hoje eu quero estar falando aqui algumas coisinhas bem resumidamente do que aconteceu no vídeo passado Foi uma polêmica doida Eu só quero dizer uma coisa a vocês Se não tá na regra, eu posso usar o que eu quiser Segundo, se todo mundo poderia usar, por que eu não posso usar? Tá bom? O que eu fiz no episódio passado Isso se chama tática de jogo Basta o outro jogador tentar contornar e modificar essa tática que o outro propôs Além dos campeões, não é um torneio oficial com treinadores profissionais de Pokémon A gente é um amador E além disso a gente usa uma plataforma que tem seus bugs Que é o Pixelmon, Minecraft também Tem vários bugs, a gente enfrentou vários bugs durante a série E por conta desses bugs, alguns youtubers tiveram algumas limitações para poder ir para a liga E outra coisa galera Aquele pessoal que acabou criticando com palavras ofensivas Porque criticar, vocês podem criticar à vontade Mas com palavras ofensivas Esses acabaram quebrando o espírito Que é a lenda dos campeões Que é trazer alguma coisa para vocês de Pokémon Algo parecido com um torneio Aquele do anime Aquele da primeira temporada do anime Com F e tudo mais Aqui no canal Vocês acabaram quebrando um pouco esse espírito Por conta dessas pessoas Eu tenho certeza que vai ter alguns youtubers Que não vão querer mais participar Em algo desse gênero O que a gente traz aqui é pensando em vocês E se vocês não querem Para que a gente vai trazer algo bem bacana para vocês Então Nandes, meus inscritos Tomem cuidado com o que vocês vão falar E não deixe que ninguém tente quebrar esse clima Galera, se vocês forem Nandes de verdade Não importa o que eu vou jogar aqui Ignora a parte de campeonato de Pokémon Pensa aqui que a gente está jogando No Pixelmon Minecraft para um canal Aqui não é Olha, a Nanda fez isso, não acredita A Nanda perdeu, não acredita Porque assim Eu perco, vocês reclamam Eu ganho, vocês reclamam da forma que eu faço Sendo que a gente discutiu isso em live A gente discutiu o que a gente ia fazer em live E vocês concordaram Isso que é o mais interessante de tudo Então, esqueça tudo Bora lá, curtir aqui esse episódio Independente do que eu for usar ou não Se eu ganhar, ganhei Se eu perder, perdi Foi-se E bola para frente E, vamos lá Essa disputa aí contra o Mets Partiu! Bom galera, então Tô aqui com a Nanda Ela já tá lá no centro No centro não No lugar dela ali Bonitinho E aí galera? E vamos começar essa batalha Vambora começar essa batalha Tô aqui com o Mets Ansioso, Mets? Um pouco, velho É um friozinho na barriga Então galera, só pra relembrar aí Pode falar, Nanda Pode falar Lembrando que é melhor de 3 E a gente tem que usar quais itens? Fala aí pro pessoal Os itens que a gente tem pra usar É uma Potion Super Potion E Max Potion A gente pode usar uma de cada um Em cada um dos rounds Só lembrando aí, Nanda Eu não estou usando Helder Itens, tá? Que eu fui proibido de usar Por conta dela não ter entregue na listinha E eu estou usando Helder Itens Todos estão aqui Tá? Com o Pokémon usou peda, né? E tem uma outra coisa Que a gente Eles tiraram da liga É Revive E Max Revive É, Revive Isso Porque se você usasse Ele dava load infinito Então, tipo Você não conseguia Continuar na batalha Se você usasse o item Vocês viram no meu vídeo passado Que deu problema É Galera Os vídeos aí Tá foda Ó A Nanda e o Mondo Estupraram Os oponentes dela Então vamos tentar usar A luta mais equilibrada, né? Vamos tentar Vamos tentar Então vamos lá Ó Vou arremessar o meu Pokémon O primeiro da party O primeiro da party Não pode mudar Tem que ser o primeiro Todo mundo está vendo O meu primeiro Pokémon aí, galera Vocês estão vendo o meu Então E 3, 2, 1 E Vai É, então E aí Vamos Vamos buscar aqui A porra Ih, galera Já Já me ferrei aqui, já Já começamos bem Já começamos bem Eu vou usar aquele, galera É Aquele Tem que ser isso aqui mesmo Deixa eu pensar Deixa eu pensar Isso mesmo Eu não sei se Vale a pena fazer isso Se vale a pena É, galera É um risco Meu Blastor sai cima de mim É, boa Ó, Electrofire Foi o risco, né Não teve Não teve muito o que fazer Então tá bom Vai o risco Vamos ver o que ela O que ela vai fazer, galera Ah, não Esse não Não, Nanda Não, Nanda Olha o que eu vou fazer com você Deixa eu pensar aqui Bom, eu tô torcendo Pra que isso aconteça Vamos lá, galera Foi o que eu falei pra vocês Na introdução Boa Mas realmente Ele pega Pega Mais uma Ele pega Eu achava que ele não pegava Pelo Levitate Mas tudo bem Ih, dela Mas matou o carona Com a vida, hein Vamos ver quem que eu vou usar Ah, pera Deixa eu pensar aqui Quem que eu vou usar Tá, vou usar você Quem é você? Flygon 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 É isso Flygon Flygon, Flygon Flygon Eu tô pensando aqui Bom, pelo menos Não foi OneHitKO Igual tava tendo Todas as outras Tá ligado É, calma aí Mano, você chegou a assistir A luta do Monta com o Lucas? Monta com o Lucas? Eu vi Não deu graça, velho Tipo O cara só usou Earth Cake Do Crocodile E acabou com a luta Bom, galera Eu vou fazer isso aqui Tá Ela colocou Blastoise Boa Beleza E agora eu vou usar esse aqui Tá Fui bem rápido Nem sei se o pessoal viu É que eu já tava pensando Já que eu ia fazer O que a gente pode fazer Eu posso voltar Eu posso tentar Eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou usar isso aqui Vai Que se der Nossa Senhora Meu Deus Ai, que dor de coração Vamos usar esse aqui então Agora, vai Au Blastoise, meu lindo Vai, vamos usar aqui agora Vai ter que ser Ah, já sei Vou usar você Que provavelmente Ela vai fazer o que eu acho Que ela vai fazer Será? Eu acho que sim Já que você falou isso Eu acho que sim Gente do céu Agora eu estou pensando Refletidamente Será que eu faço isso Ou eu faço aquilo? Pensa, 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 pensa Ai, ai Vamos lá Bom Lá vai Isso mesmo Tá Era isso que eu achei Que você ia fazer Eu achei que você fosse usar Fosse trocar de Pokémon Então só pra eu não Não perder o ataque Eu não usei um ataque de raio Tá Agora a gente vai usar Esse aqui Aí Matou-me Matou-me Lembra agora Gente do céu Acho que ele só dá recoil Eu estou pensando Acho que vai ser esse aqui Vou galera Electivire versus Electivire Que verso melhor Que verso melhor Electivire Vamos esperar que o meu tenha mais velocidade que o seu Yes O meu teve Ai droga O meu deu o Richard Vamos lá Beleza Morreu 2x2 2x2 2x2? 2x2 Ela vai usar agora galera Então vai esse Ai Eu tenho esse Pokémon maldito Adivinhe Bom galera O negócio é o seguinte A estratégia dela Só existe uma Nessa porra desse Pokémon Então o que eu tenho que torcer Pra atacar primeiro Só que eu acho Que o único Pokémon Que eu atacaria primeiro Era o Pokémon Que ela matou Os dois Pokémon Que ela matou Eu acho que eu atacaria primeiro Vai lá O Fire eu já não sei Boa sorte Pera Estou pensando Tô pensando Tô pensando Tô pensando Pera só um minuto Calma que Eu tô pensando aqui Se eu troco de Pokémon Se eu não troco Porque esse Esse bichinho É uma desgraça Velho Ai na Ai na descrição do vídeo Galera Eu vou tá colocando O O vídeo Da batalha da Nanda Que é pra vocês Pra vocês verem Beleza Essa foi tenso Bom Se ela não Ela não vai poder usar Mano Eu vou ter que fazer o seguinte Eu vou ter que atacar Com algo que eu acho Que vá Né Vamos lá Vamos usar esse aqui Vai Ah droga Ele ataca primeiro Meu Vai esse Mais um Ah ele ataca primeiro Mano Esse Gengar Deve tá muito OP Tá muito OP Eu não lembro Gente do céu Bom eu tenho Três Pokémons E eu não sei O que que eu uso Mano Nesse Gengar Velho O esquema Vai ser Tentar Me 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 segurar Aqui né Vai ter que tentar Me segurar aqui Bom esse daí É Vamos lá Isso aqui não vai pegar Isso aqui vai dar tipo Muito pouco Isso aqui também não pega Só tem um ataque pra usar em você Eu até sei qual ataque você vai usar Só que eu consegui antes Ela Ela consegue Ela vai conseguir Recuperar antes né Bom Dreamweater vai tirar muito E Again De novo Será que mata no próximo Vamos ver Não Não Nossa Ô vamos Vamos acordar aí meu querido Acorda Repairior Acorda Não 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 foi Taca a primeira Ai caraca Viu Mano 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 Tem algo errado nisso Tem algo errado Tem algo errado Lembrando que eu ainda tenho mais pokémons aqui comigo Você tem Você tem mais Deve ter mais O Gengar de mais 3 né Pela minha contagem Acho que é O seu é o que Eu nem sei pela minha contagem Tem mais 2 2 Mais 2 Eu sempre me perco Na contagem Meu caro És tu Bom Eu vou ter que atacar Com você Lucario Só falta o Gengar Atacar primeiro Nossa Eu vou ficar muito puto Estou pensando Estou refletindo Vai Eu vou Vou continuar Falhou O meu ainda atacou Não Não atacou primeiro Falhou O meu falhou Falhou o seu ataque Vamos ver Nossa Fudeu É que sabe o que é foda Você matou o pokémon Nossa Errou de novo Balando Balando Vai vendo Vai vendo É que sabe qual que é O ataque Que o pokémon Que eu ia usar Contra o Gengar Você matou Vamos usar o Dark Pulse Isso Continua assim Peraí Estou refletindo aqui Uma coisa Adivinha qual O Rondon Vamos lá Rondon Tá Então já que você vai usar o Rondon Eu troco o meu pokémon Troco o meu pokémon Logicamente E você errou O seu ataque ainda Valeu Obrigada por ter errado Vou usar isso aqui agora Vai Gente do céu Peraí Agora Agora complicou minha vida Ó Nanda Esse Esse É o meu pokémon Mais lento Entretanto É o meu pokémon Mais forte Tá Só te aviso isso Só que eu vou fazer uma coisa Quer dizer Tá ali Eu tenho dois pokémons Mais fortes Mas um deles Você já matou Então não conta Malandro Ah Eu já sei o que ela fez Ela não atacou E eu ataquei direto Ela usou Max Potion Foi justamente No Gengar ainda Foi justamente Lá vai Ai ai É muito funk Vamos dar um surf aqui Vamos lá Gengar Será que você consegue Gengar Ai caraca Viu Mano Você podia ficar errando Esses hipnoses Igual você errou Ai perdeu hipnose Malandro Perdeu hipnose de novo Vamos lá Só tenho esse ataque Ai agora que eu posso atacar Ela acerta Tá ligado Não fica brava Será? Que merda Que merda Que droga cara Não acredito nisso Cadê os full restore Nessa hora Tá ligado Pois é Awakenings Tá ligado Ai tinha que ter né Se tivesse aí Seria mais Deixado usar né Só recuperar HP Não é constante de batalha Bom Se o Pokémon vai ficar fazendo O meu dormir agora Não tá o 8 eterno não né Não Eu tô decidindo O que eu vou fazer Ah a luta tá mais equilibrada Tá mais legal Do que ficar tipo Joga matou Joga matou Joga matou É quem não viu do monta Foi joga matou Joga matou Você jogou Swampert Eu joguei o Swampert E o seu ataque Não fez efeito Porque o Dream E o Eater Só ataca Se o meu Pokémon Tiver dormindo Por isso mesmo Que eu gosto De usar o Ipilus Eu vou fazer diferente Não pode deixar dormindo Dark Pulse Dark Pulse Não foi muito legal Erra Erra Figuinhas aí galera Galera É meu aniversário Figuinhas aí Porque tem que Tem que fazer a Nanda Perder esse ataque aí Por que eu tô com 13 poções Ah é que eu tinha ali Putz Deixa eu pensar Tá aqui gente Vamo lá Não Aí Beleza O Genga já foi galera Um dos pokémons Mais opês Mas ela se eu não me engano Ela tem um maldito De um Torterra Isso tá me quebrando as ferras Se não falha a memória Ela tem esse maldito Desse pokémon Se eu te disser que não Qual é o pokémon Que você tem mesmo Tem o Swampert e o Locário Foram os dois Que sobraram Tá Então Vai lá Blast Blast Blastoise Vamo lá Eu acho que seu Blastoise Vai atacar primeiro Atacou primeiro Mas o Heartcake Foi mais forte Tá Gente Malandro Que pokémon Sobrou velho Que pokémon que sobrou aí Nanda Esse Não gosto de você Deixa eu pensar Não gosto de você Não acho legal você Vão você Vai Galera Se eu não me engano Ele tem fraqueza A um tipo de ataque Só que eu não lembro Qual é o tipo de ataque Eu acho que é Você Coisa boa Agora o próximo Lucário Contra o meu Vai Deixa eu ver Ai qual que era mesmo Seu pokémon Vai Ele vai Precisar Recuperar as forças Primeiro Pera Qual que era Contra esse Eu tinha pensado Qual que era Contra esse Será que eu Ataco esse aqui De novo Eu acho que eu Ainda ataco Mais uma vez Falhou né Não Não falhou É que eu consigo Malandro É agora Agora ou nunca Esse é o último pokémon Nanda Oi Esse é o último pokémon Não Não Ah então fudeu Minha vida aqui Pronto Consegui matar Ah é o Rondon Puta e agora Pera aí Pera aí galera Pera aí galera Vai Decisão Não credo Velho Eu sei que o Rondon É tipo fogo Velho Mas você Me tira uma dúvida Nanda Ah Onde De Speed tem seu Rondon Não vou falar Não pode falar Não é só pra saber Se meu Lucario Ia conseguir atacar primeiro Que eu acho que eu fiz besteira Total O meu Lucario Eu não posso falar Se eu falar Conta segredo Segundo round Olá galera Eu joguei Ih Você escolheu esse Eu vi só o meu só Sim é o mesmo Ah é o mesmo Sim Vamos lá galera Troquei a ordem da party agora É você trocou É Então vamos lá Eu não quis trocar Começar já com um ataque aqui Filha da mãe Pra que isso produção Não pode Vamos pensar galera Pensa muito bem Pensa Eu não vou colocar isso aqui galera Vou colocar isso Vai Isso Doeu Doeu Machucou Doeu Ah Vou carona Vou carona Vou carona Vou carona Eu tenho que pensar Pensa 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 Isso Não gostei não Não vou Normal Sério Vai Underbolt Au Que mentira Matei o seu Electrovire que deu muito treta pra mim Vai Earthcake Nossa eu falei o ataque que eu ia usar Ah que lixo Ó você falou vai Earthcake Eu nem pensei Vai Vai Earthcake Porque eu falei o ataque que eu ia usar Não era o poder balado no ataque que eu ia usar Poxa vida E agora Bom O blasco mais dela já foi Enquanto no meu já foi o Electivire e Qual foi o outro? O Hyperior né Gente do céu O Hyperior era uma boladão mano Segurava uns ataques monstros Vamos lá Tomou dois e foi pela vala Que absurdo Será que dá Como assim mano Flametower É Flametower Ele é tipo dragão Ele tem ataque Já ficou com medo né Pera Tô pensando aqui Ficou com medo de deixar esse torterra aí É verdade Pera Flametower novo Flagon Flagon É meu dragãozinho Dragão Meu dragãozinho É Nanda Vai Aqui das duas uma Ah Não gostei disso não hein Earthcake Porra Eu falei de novo o nome do ataque Que? Matei Matou o meu Que bom lindo Tem o Electivire hein galera 2x2 2x2 agora 2x2 hein 2x2 Gente vai esse aqui então Ah Lógico que ela ia usar ele É óbvio que ela ia usar ele Eu não gosto desse pokémon Eu odeio esse pokémon Eu tenho que pensar gente Vamos lá Vai Vamos usar esse aqui agora vai Ah não Não coloca pra dormir mano Agora É Se você for esperto Ah eu não tenho É Vamos usar esse aqui velho É Ela usou Dream Eater e A gente fica nesse aqui Não usa hipnose de novo Não usa hipnose de novo Não usa Eu posso fazer uma coisa de novo Eu vou fazer O que que você fez? Isso que eu fiz Não você usou hipnose mas Eu posso Eu posso né Claro que pode Eu posso Não Não quando eu falo não usa Eu falo zoando Porque senão você tem chance de ganhar Não é porque não pode Não é porque Aí ó Falhou É porque você achou que não poderia Ficar usando hipnose toda hora? É É que se fosse falar assim de torneio Já não poderia Entendeu? Ah Não pode o cacete Será que pode? Tá aqui pra usar Filha Boa Pronto Agora sim Nanda Esse é o pokémon Que era pra enfrentar o Gengar Ai Torterra lindo Ele é mais rápido Do que o Gengar Certeza que ele é mais rápido Do que o Gengar Bom Torterra já foi Galera Joga o Gengar de novo Droga Não era o Rondon Eu quero Esse Daqui Vai pokémon Hum Crowns Eu quero Ai 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 Nossa galera Tá vendo? Batalha Pro Monta E pro E pra própria Nanda Batalha legal É assim ó É na Na correria Aqui pai Entendeu? Na Na pressão Não pode ficar Hum Pera que Esse pokémon É um miserável Eu não gosto dele Calma Será que o meu Flygon Já acordou? Que ele é mais né Oi Flygon Ele usou Hyper Beam NÃO Beleza Boa Flygon Boa Flygon Rondon Rondon Vai Flygon Oh Bola Cara Como assim Que mentira Mano Ué Essa foi mentira Hein Muita mentira Mano Ai Agora ela vai voltar Com o Gengar Não Deixou o Rondon Cara Que absurdo Vamo lá Ela recuperou o Gengar RAAA Recuperou o Gengar É a tática Vamos ver Vamo finalizar com esse Rondon Quer dizer Eu ia finalizar com esse Rondon Que merda cara Por que eu não finalizei com o Rondon Vamo lá Tenta aí Lá Boa Boa Falhou lindo Vai de novo Agora deu certo Ah Cadê o Ball Ataca Nossa Boa Vou carona Aê Mandou o Rondon E agora Vamos ver aqui Desculpa Tivemos um pequeno probleminha técnico aqui Acho que você tá em vantagem agora Provavelmente Eu não sei se meu Swampert tá dormindo Aí Agora é a decisão Um a um Um a um Rapaz Rapaz Um a um Malandro Malandro Batalha tá da hora Agora vamo pensar Pera aí Recuperou seus Pokémons lindos? Já recuperei todos os meus Pokémons Então bora lá Três Dois Um Pera 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 Vai Três Dois Um Vai E Caraca Aí A sete Vamo lá galera Ah Flygon E Terra Vamos começar aqui com Clemental Pô Nanda Oh burrice Eu esqueci Eu esqueci Não Fala sério Ah não Esse não Não Esse não Deixa eu ver aqui Deixa eu ver vai Ah não Nanda Nanda Não pode Nanda Eu posso Pode Nanda Eu posso Ai Giga Draene Que absurdo O Malandro Draene Deu crítico Que mentira Verdade Yes Pelo menos Esse Flygon Seu que me derrotou Da última vez Assim que foi tenso Vamo lá Vou carona Vamo lá Abrações Eu não gosto De isso Deixa eu pensar aqui Isso Como que esse Dropump Me acertou Cara Que mentira Ah mano Ah mano Vai Vamo usar aqui Ah Consegui Foram três Dois Sei lá Não sei Perdi dois Mãos A tola Galera Vamo lá Ah meu coração Esse lindo Ainda bem Que eu não usei Golpe de fogo Galera Ainda bem Ainda bem Ainda dou um crítico Já que é assim O Rondon É vamo ter que trocar aqui Né Vamo ter que fazer Ai Ae Mano Que real de item Maldito Que você tá usando Esse é bom Justamente Dá raiva Cara Não faz isso não Ixi Reparo Hum Vamo ver que pokémon Que ela vai jogar Galera Ai 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 Que que eu faço Eu tô com o meu Plastoid Já foi Já foi Gente eu tô pensando Tá difícil Pensar nessa hora Coloca o outro pokémon dela Cacete Vou fazer esse aqui Não, não foi uma coisa boa É esse o outro Pokémon dela Tava tentando lembrar qual que era o outro Pokémon dela É esse Não Tá de primeira, vai Eu tô ligado que você aguenta, velho Eu tô ligado que você aguenta Tô ligado que você é boladão Gente do céu Vamos lá, pra deixar a disputa empatada, vai Usou a hipnose, colocou meu Hyperior pra dormir Não achei legal Não achei nada legal Vamos lá, vamos lá, Gengar Você vai ser a minha salvacione Shadow Ball Vamos lá Isso, vamos ver Vai falhar Peraí, peraí, eu não entendi Colocou pra dormir, eu não vi Foi, foi, foi Desculpa, eu não tinha visto Ah, e ele tá dormindo ainda? Acho que não Ah, boa Boa, meu lindo Lindo Mano, o pior é que esse maldito desse Gengar fica recuperando vida Ele que tá acordado, eu não vi isso Acordado Fear dance Então, vai Este Ai, ele é do tipo Fogo Que ódio Vai Vou carona Peraí que eu tô pensando numa coisa aqui, galera Peraí que tá complicada a minha situação, galera Tá complicada aqui a vida Calma lá, calma lá Eu tô Mano Eu tô com medo Estou com medo Mas mano, não é possível, véi Não é possível Mano, se você der crítico de novo, eu vou ficar muito puto, véi Ai, errou Boa Errou Peraí que eu tô pensando numa coisa legal aqui Agora eu vou usar esse Esse é um golpe que não foi utilizado ainda por nenhum de nós dois Esse estilo Peraí, peraí, peraí Ah, errou Nossa, que mentira Errei, velho Puta, que raiva, mano Ah, velho Aí complica a minha vida, hein Fire blast Swampert Usa o surf aqui Você já falou qual que você vai usar Não tem problema Já tá no final já, praticamente Eu só vou fazer uma coisa Qual que eu usei Ah, tá Você usou Você colocou o Electivire Tá Sabe qual que é Ah, essa verdade Vai, Earthcake Ah Só posso te falar uma coisa Você ia usar um ataque de raio Não, eu tava carregando meus pokémons Ah, bom Porque o ataque de raio não ia fazer efeito no Swampert Eu só usei ele como escudo meu Pra poder recuperar os que são fortes contra os seus pokémons Tá, agora Agora deixa eu pensar Deixa eu pensar Deixa eu pensar Deixa eu pensar Mano O foda é que se meu pokémon não matar primeiro Eu vou tomar uma Eu vou tomar uma piaba, velho Que eu tô até vendo Mas se a gente tentar fazer de forma diferente Vai Ah Deu certo Deu certo Que mentira, velho Bom, o Volcarona vai atacar primeiro Isso eu sei Mas a questão é o que vem depois Ah, sim Com certeza É, ele recupera aqui a parada E vamos lá É, galera Essa aqui praticamente já tá perdida Já Tá complicado Vai que eu faço Dou uma rata aqui É porque o nível do A vida dos meus pokémons estão baixas Ah, tá Entendeu Ah, eu vou arriscar Vai que se dê Ah, ele eu vou Falei Blash É só errar de novo É só errar de novo Ela usou Tor Terra Vamos lá Ah, mas ela fica trocando esse pokémon maldito, velho Vamos usar aqui Ice Beam Irminar Mano, pior que eu não sei o que eu uso Eu só tenho duas opções, galera Se eu voltar pra essa Provavelmente ela vai usar um ataque e vai me trucidar Então eu vou arriscar fazer isso aqui Ah, deu Deu o tempo de fazer Bom, estamos agora com o nosso último pokémon, galera Salvação da parada aqui Ele vai atacar primeiro, mas Eu vou trocar meu pokémon Ela ficou o pokémon dela Ixi Agora vamos esse aqui Hum, eu vou usar isso aqui Sério mesmo? O pokémon ficou confuso e ainda se atacou, né, Ander? Deixa eu Ih, galera Ela ainda tem o Tor Terra e o Gengar, pelas minhas contas E Metagross Metagross também? Não, Metagross já foi, já Não Eu tenho ele Ô, louco Metagross já tinha morrido? Não Jurava que Metagross já tinha morrido, velho Agora você não pode trocar de pokémon Hum Não, não posso Agora acabou, velho Agora é... É aqui na lata aqui Só com esse aqui, né, mano? É O problema é que eu não tô bem também, não E eu já Já usei todos Não, tem aqui um aqui ainda Por que que eu não usei? Sabe qual que é a questão? É que o Volcarona vai atacar primeiro que todos os seus pokémons Porque ele é muito forte Eu já perdi Ele tá... Ela tá comentando... Ih, galera, será que vai dar... Que isso? Eu perdi Eu perdi Por burrice minha Volcarona Mestre da parada toda aqui, cara Absurdo Volcarona, são lindos Te amo Ah, diabos Yes, perdi Uhul Com esse narigão aí Caraca, galera Que batalha foi essa? Agora deixa eu dar uma olhadinha aqui Só pra ver se meu action não parou de gravar Se o Aldaciri tá rolando aqui na parada, tá ligado? Tá tudo ok Senão vai ser tudo de novo, hein? Ah, brincadeira Mano Que batalha, velho Oh, eu não sei Eu acho que eu fiz BC em alguma coisa Nessa final aí Ó, eu vou ser sincero Que na primeira batalha Era pra eu ter ganhado Porque eu tinha o Lucario E você tinha, se eu não me engano O Rondon Só que o meu Lucario Ia atacar primeiro que o seu Rondon E eu ia conseguir bater nele Porque ele é lutador E eu ia conseguir dar double Dar X2 nele Só que eu decidi usar uma Machspot Eu não sei porquê Só que o meu Lucario é tipo metal Você usou Fire Blast E deu um hit só A primeira ainda era pra ter ganhado, mano Mas essa foi uma puta de uma batalha Essa batalha eu quis fazer diferente Ah, é? Quis fazer um pouco diferente É, mas é que também Por eu já saber da sua estratégia, né? É, aí você tinha vantagem também Tinha uma certa vantagem E também vamos combinar, né? O tanto de hipnose que o seu Gangger errou Ajudou uma caraca também, né? É, ajudou Aí depois que você ficou trocando Eu comecei a pensar É, vai ter que ser diferente Vou ter que usar isso Pra fazer seu Pokémon mudar Porque se eu ficasse deixando Se eu ficasse deixando o Pokémon Tipo, direto, dormindo Ele ia morrer Igual aconteceu com o Yoshi O Yoshi tentava atacar Ele não acordava em três rodadas O seu Gangger matou ele, entendeu? Aí eu trocava o Pokémon Mas, ó, galera Eu vou ser bem sincero Isso é um bug do jogo, provavelmente, tá? Que se o Pokémon tá dormindo A hora que você troca ele Ele acorda, automaticamente, tá? E pelo que eu sei Nos jogos de Game Boy Mas toda vez que você trocou Ele acordou, não foi? Então, exatamente Toda vez que eu trocava o meu Pokémon Ele acordava Então na próxima rodada Quando ele viesse Ele já estaria acordado, entendeu? Então Sendo que em jogos de GBA De Game Boy mesmo De console Eu acho que ele não iria estar acordado Ah, deveria estar dormindo Então esse daí Esse daí acorda Então isso seria uma estratégia Do pessoal conseguir ganhar de mim E não o povo reclamar Né? No vídeo passado Que eu fiquei usando o Hippio A vida inteira E falando que eu estava sendo injusta Não, galera Essa é a estratégia Ué A estratégia é a seguinte Mesmo se o Pokémon ficasse dormindo O ataque que a Nanda usava O Dream Eater Ele só iria acertar Se o Pokémon estivesse dormindo Então a gente teria Uma rodada de vantagem E é aquele negócio O meu Volcarona Ataca primeiro Que o Gengar dela Então a questão era Eu conseguir matar primeiro O Gengar dela Eu tinha o Flygon também Que atacava primeiro E eu precisava É Agora quem me decepcionou Foi o Hyperior, mano O Hyperior aguentou Várias paradas Tomou um hitzinho aqui E já ia pra vala, mano Ele... Eu pensei que você ia usar Contra o meu Gengar O que? Hyperior Então, mas o meu Hyperior Só tem um ataque Que pega no seu Gengar Que é o... O Stone O Stone Edge Então, e ele que me derrotou Pra caramba Com o Lupa Então, o... O Earth Cake O Hammer Arm E o Mega Horn Tipo, o Earth Cake E o Hammer Arm Não acertam E o Mega Horn Dá, tipo... É... Um quarto do ataque só Entendeu? Ô, fica aí Tava filmando o seu narigão Pode Mas, galera Nós vamos ficar do meu ladinho aqui Olha pra mim aqui Pra eu tirar... Pra fazer aqui a... Tira o print Print Tira o meu fato A... Tirar o print da Thumbnail Tá ligado? Tô muito engraçado Nets vs Nanda Com o chapéuzinho Charlie Chaplin E eu estou com o chapéuzinho Do Ash E você com o narigão É... Isso aí, mais ou menos Isso aí eu só vou ver No vídeo dela Então, galera A gente vai fazer Um negócio geral aqui Então, a gente vai pedir O like e o favorito Pros dois vídeos Vamos fazer uma despedida E pode olhar o vídeo De cada um A versão que vai estar lá No canal dos dois A gente vai combinar agora Exatamente qual o horário Que a gente vai sair Quando que vai sair Beleza? Mas a gente vai... Vai combinar certinho ainda E a gente vai estar Avisando pra todos vocês Tá? Essa aqui É o round 2, né? Agora vamos ter que esperar As próximas batalhas Boa sorte aí, Mets Montar bom Não vai ser fácil É, tudo bem que eu acho Que o... O Assassin bate de frente Com ele primeiro Eu vou pegar o mundo E transformar a outra chave Então, o Vector O Vector Eu não sei O Vector eu não sei Tem que ver a situação ainda Aí Mas nós vamos ficando por aqui Galera Espero que vocês tenham gostado Dessa batalha Acirrada pra caramba Muito No que foi aí A Nanda ganhou a primeira Depois eu ganhei a segunda E ganhei a terceira Consegui me classificar Por um triz Por um triz Graças ao Volcarona Volcarona Mano Se não fosse meu Blastoise Blastoise eu te amava Blastoise Nem lembro quem que derrotou o Blastoise Também não lembro A gente foi o próprio Volcarona Mas foi com o... Com o Bug Bus Se eu não me engano Ele usou o ataque do tipo Bug É que você colocou Muitos ataques diferentes Seus Pokémons É Meus Pokémons Eles tem muitos ataques Diferentes mesmo Entendeu O próprio O próprio Swampert mesmo Ele tem um ataque de água só Pois é O Surf Tem Hammer Arm Que é de lutador Tem EarthK Que é de terra E Ice Beam Que é de gelo Então Então a gente vai ficar por aqui Muito obrigada a todo mundo E Vejo os vídeos dos outros E eu fico por aqui Muito obrigada a todo mundo Que acompanhou todos os meus vídeos aí De A Lenda dos Campeões Foi muito bom Ter essa experiência aqui Mesmo perdendo aqui Mas acontece, tá gente? E Tem outras séries bem bacanas No canal também Não tem só A Lenda dos Campeões Tem muita coisa boa O canal não para Né? Eu estou viciado Tá viciado? Ele tá viciado Não era uma vez Eu estou viciado Então acompanha o Era Uma Vez Que a gente tá lá Um beijo Um grande abraço E... FAMOS! FALA!